Pessoal, esse bolo aqui é o de M de Milo, que é o Bola e Bola. Bolo gostoso, ó! Queimando! Oi meu povo, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que esteja aí todo mundo na paz. Iniciando mais um vídeo aqui para o canal, espero que vocês gostem. Dê showinha, se inscreva no canal, você que não é inscrito. E vamos para o vídeo de manhãzinha por aqui, meu povo, ó! Já estamos aqui na lida cuidando dos animais, já cuidamos, na verdade, das galinhas, dos perus, do ganso. Aí estamos aqui, ó, aqui no fundo do chiqueiro, estamos fazendo aqui mais um piquete para as vacas, né? Esse lado aqui a gente não vai fazer mais um piquete aqui, e aqui a gente está fazendo um aqui, ó! Vou mostrar aqui para vocês, vamos que vamos para mais um vídeo aqui no canal. Olha aqui, estou aqui limpando a casa dos meliantes. Coloquei comida lá para eles, ó! Onde está o vaso da água? Tem cabimento, um negócio desse. Eu estou aqui varrendo. Agora tem que dar um jeito de tirar lá, vaso de água. Vamos que vamos, meu povo, para mais um dia aqui na roça. O marido está carregando as madeiras já, ó! Conseguimos comprar aí umas madeiras para fechar mais uns piquetes. A gente vai comprando aos poucos, vai acumulando, pessoal, depois a gente... O marido está aqui, já cansou, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Descanso, folga de trabalho, faz isso, viu? Para endurecer o couro das costas, para ficar, ó! Vamos que vamos! Olha, pessoal, esse piquete aqui, ó! Vai ficar aqui no fundo, né? Aqui vai ser galinheiro. Aí aqui no fundo, ó! Chiqueiro aqui, ó! Estou aqui limpando o chiqueiro, enquanto o marido vai carregando aqui as madeiras, Já tem uns buracos meio prontos, né, marido? Tem uns buracos ali meio prontos. Aí está bem fechadinho o piquete, ó! De mato. E aqui a gente já tem um tempo que a gente deu uma limpada aqui, ó! Só que não teve dinheiro para comprar madeira, né? Aí a gente agora conseguiu comprar madeira. Aí! Vou mostrar só até aqui para vocês. Depois eu volto aqui. Tem que terminar de limpar lá o chiqueiro. Aí o marido está botando aqui, ó! Aí! Fez um quadrado aqui. Aí vai até a cerca lá do vizinho. Aí tem que reforçar a cerca do vizinho. Primeiro, né? Para depois botar as madeiras aqui nesse piquete, ó! Tem gente aí aconselhando a gente botar cerca elétrica. É agastado do mesmo jeito. Então aí a gente vai ter que fazer um negócio permanente, né? No fundo. O marido está lá já trabalhando, ó! Ela tem que fazer um negócio permanente no fundo. Fechar bem fechadinho, porque é a cerca do vizinho. E aqui a gente vai botar menos fiada de arame. Desse lado de cá, né? Porque se ela surgir, ela fica aqui dentro. Vamos que vamos! Esse daqui para lá, ó! A gente vai fazer o galinheiro ali. Aqui no fundo do galinheiro eu quero deixar uma área de pastagem. O galinheiro vai ser dali para lá, ó! Assim, né? Aí eu quero deixar uma área de pastagem para o fundo e uma área de pastagem para a frente. Meu projeto, né? Aqui o chiqueiro. Talvez o chiqueiro saia daqui. Faça um pinteiro aí, alguma coisa assim. Mude esse chiqueiro de lugar. Né? Depois. Mas por enquanto, estou aqui, ó! Na saga. Não achei comprador ainda. Veio um cara aqui, mas queria dar 400 reais. Um pouco. Nesse capado aqui, ó! Comenta aí. Quanto vale esse porco aqui, gente? Ó! Estava bebendo água suja. Nem troquei água ainda. Comenta aí quanto é que vale esse porco. Olha, ó! Enquanto eu limpo aqui o chiqueiro, coloco comida para os porcos, o marido vai carregando as madeiras, né? Vamos lá! Gente, nem mostrei para vocês, né? A armação que a gente tem que fazer para fechar a porta. No dia lá que eles rebentaram aqui, o marido nem estava aqui para me ajudar. Olha aí! Depois que eles cavaram aquele buraco ali, ó! Não tem mais o que fazer, né? Quanto mais água jogar aí, mais lama vai fazer. Aí, estão ali, terminando de comer. Troquei a água, está limpinha, ó! Água limpa para eles beberem, estão ali comendo. E não vejo a hora de me livrar deles, né? Quem sabe aí, pelo menos, do capado lá, ó! Vamos que vamos! Olha, pessoal, ó! A gente está na saga aqui dessa cerca do fundo, né? A gente veio de lá, onde a gente fez o outro piquete lá, consertando, sempre dando manutenção, ó! E o acordo aqui, da vez que a gente fez aqui, nada, né? A gente tem que manter essa cerca aqui o tempo todo. Aí, o marido está aqui. Hoje está sozinho. Já limpou, faz um tempinho já que limpou. Tem um bom tempo que limpou essa área aqui. Ó! Aí está aqui, ó! Já colocou, começou a colocar os... A gente está trocando, devagarzinho está trocando, né? Olha aí! A gente está trocando, a gente vai botar algumas, reforçar, reforçar o arame e botar as vacas aqui dentro. Aí a gente vai comprando devagarzinho e vai trocando, né? É mais para reforçar o arame, a gente está botando algumas de eucalipto, né, marido? Compramos 30 e... 35. 35. Aí a gente vai... vai trocar. Aos poucos a gente vai trocar, vai reforçar bastante aqui, mas aos poucos tem como, né? Aí deixa eu mostrar para vocês. O marido está aqui com a mão na massa. Hoje a mão no cavador mesmo. E o solzinho hoje saiu... que delícia! Abafado! Tem que ter limpa a praia, está aqui, ó. Vai trocar o ambiente. Queimando. Esperando em alta. é isso aí. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui tem bastante capim para elas, ó. Bastante capim. Lá de cá está fechado, né? E elas estão aqui, nesse aqui, ó. Está bem batido. Aí a gente tem que fazer aquela limpeza ainda. Está precisando, né? Fazer aquela limpeza para poder... vir mais capim, porque está muito sujo o pasto. Tem muita... Tem muito mato, né? Muita capoeira ainda. Aqui também. A gente vai deixar elas bater e depois a gente vai limpar. O que é que tem não, né, querido? Vai se inscrevendo no canal, deixando seu joinha, compartilhando. Dedão, ó. Vamos que vamos. Um joinha aí, viu? Deixa eu pegar aqui a madeira aqui para dar para a vida. Qualquer um? Sabe tudo que é de pacacau, é? Mas faz também. Tem cacau não hoje. Hoje é pauleira. Já tem outro buraco ali, né? Faz aí, pacá. Vamos lá. Abaiador que está retado. Hoje é dia de botar o suor ruim para fora. Isso aqui é o cacau que está dando energia. É a energia do cacau. Ai, ai. Deixa a gente, ó. Vamos lá tomar uma água. Vou mostrar para vocês, pessoal, o almocinho já pronto. Fazer um almoço bem simples para a gente. Pessoal, nós temos conselho também que as vacas entrou aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Achamos uns rastros aqui, viu? As férias. Na verdade, o vizinho não estava botando as vacas para cá. Olha aqui, ó. Mas parece que botou. Vamos lá agora ver. Vamos conferir a rocinha de empim. Estou apreensiva. Olha, ó. Vamos conferir a rocinha de empim ficar ali, ó. Olha aqui, ó. Do lado de cá, né? As nossas não foi, né? Porque as nossas estão presas. Ai, seca. Vai passar por aí? Está cheio de mato aí. Eita, livramento, pessoal. Tem que ver os buracos logo aqui, viu? Pessoal, a gente não consertou essa cerca toda ainda aqui, ó. A gente fez um acordo com o vizinho para ele ajudar, mas até agora nada. Fazer a metade. A gente nem foi atrás mais. E nem vou. Para ficar se estressando. Ou foi a formiga. Olha aí, ó. Não é aqui, ó. Ou foi... Ai, mesmo, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, tudo aqui, ó. Ai, Deus abençoou. Que livramento. Livramento mesmo, que não comeu o nosso aipim. Nem a... Ah, nem mexeu nas canas aqui ainda, ó. Ixi. É, está começando a comer. Eu acho que na hora que ele viu, sei lá. Virou e tiraram logo. Porque eles têm o costume de deixar três, quatro dias solto aí. Nossa, ó. Nossa, meu Deus. Seu, graças a Deus. Só deu a lambida aqui por cima, gente, ó. Mas tiraram bem na hora. Porque, olha, nosso aipim como é que está. Como desenvolveu, gente. Nunca mais mostrei, ó. Tá bom, gente. Olha como é. Lambeira, batata. Olha aí. Tá se pegando aqui, ó. Nossa, Márcia. E aqui não fosse... Aqui tinha na base de umas... Olha, deram uma cagada aqui, ó. Jane. Ó, apai Deus, ó. Foi mesmo. Olha aqui. Olha quantos pés aqui, ó. Marca. Isso aqui em quase de um minuto elas comem tudo. Acaba com tudo. Olha, o empim tá tão bonito, gente, ó. Olha como é que tá esses pés de empim. Ó. Eita, comando minha capineira lá, ó. A de lá, ó. Foram pra lá. Eita, roça, é. Elas vieram de lá, ó. Aí deram uma lambida ali no pé de empim. Deram uma lambida ali na capineira. Aqui, ó. A capineirazinha que tava nascendo boa, ó. Tava bonito, tá bonito. Uta, essa aqui... Outra aqui, como é que ficou? E tava grossa. Uta, essa aqui tava engrossa, não tava bonita. Mas ela rebrota. E aqui, andaram por aqui tudo, ó. Acho que foi agora de madrugada, pessoal. Porque... E parece que tiraram rápido, né? Tiraram ligeiro. Não sei o que foi que aconteceu. Acerca, né? É. Acerca, pessoal. A gente fez um acordo aqui pra fazer em parceria, mas... A gente largou mão. A gente largou mão, porque... Fica cobrando, cobrando. Aí a gente tá fazendo como a gente pode. Ó. É. Aqui, ó. A pisada. Cheia de pisada aqui. E a usa empim, graças a Deus, pessoal. Nossa, usa pé de empim, como é que tá bonito. Aí deram uma lambida ali em alguns, ó. Tem difícil. Ó aqui. Deram uma lambidinha em alguns, mas outros tá até... Ó, cagado aqui, ó. Nossa, mãe. Aí tem alguns buracos que a gente tem que sair tapando. E enquanto isso, vai comprando, né, os... E os eucalipto. Os eucalipto e vai trocando, porque essas madeiras dura pouco. Se colocar outra madeira, rapidinho, vai pro 10. Acaba. Ó o pé de chuchu, assim, como tá bonito. Ô, comeram o pé de chuchu. 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 Já vou mostrar pra vocês, não. Vou mostrar fazendo o bolo. Mais tarde fazer um bolinho pra gente. Ó pra isso. Ó. Duas bonitas dividindo o mesmo ninho, ó. Um tá feio ali, ó. Mas elas vão botar ovo, ó. Aonde? Uma em cima da outra. E faz um ninho, não tá bom. Faz outro, não tá bom. Aí elas arrumaram o ninho ali em cima. Eita, caiu a metade fora. Oxê, xê, xê. Lascou. A água tá toda indo pro mato. Meu morro, o coco fica aí. Voltei marido pra quebrar um coco aqui pra mim. Pessoal, pra mim fazer um bolo. Vou fazer um bolo de tapioca. Tapioquinha. Pessoal, tô aqui com ovo, manteiga. Forma as duas formas aqui já passada. Farinha de trigo. Ó. Tô com um copo de tapioca aqui. Que eu vou botar ela de molho. Vou bater o coco ali. Já vou botar ela de molho com o coco. Aí vou fazer o bolo de tapioca. E vou fazer um de fubá. De fubá. Com... Goiabada. Goiabada. Vamos que vamos. Só bati o leite aqui. Agora eu vou pôr... Essa tapioca de molho. O escudo de tapioca também se faz assim, pessoal, ó. Só é pegar a tapioca. Vou botar de molho na água de... Vou colocar um pouco de leite. Bom, isso aqui é pra ela não ficar empelotada, né? Aquela massa seca. Mas vai deixar ela amolecer aqui, ó. Já batendo os outros ingredientes. Deixa ela aqui, ó. Daqui a pouco... Ela vai inchar. Vai amolecer. Aí você já tá pronta pra fazer o bolo. A gente bateu o ovo com a margarina. E o açúcar. Agora eu vou acrescentar uma xícara de creme de milho. E uma xícara de... É... Farinha de trigo. Gente, a massa tá maravilhosa, ó. Bem fofinha. Ó. Bem airada. Tá linda. Olha aí. Já botei o fermento. Agora eu vou despejar aqui na forma, né? Música... E aí... Música... Música... O bolinho de creme de milho com goiabara está aqui. Já prontinho, agora eu vou fazer o de tapioca, estava de molho aqui, já está molinha. Já está molinha, está no ponto de bater já o bolo. Estou aqui batendo o meu bolo pessoal. Aqui está ovo, manteiga e açúcar. E é sem jeito aqui pessoal para fazer receita. É sem jeito para fazer receita porque vocês sabem que aqui está tudo fora do lugar. Tudo fora do lugar. Uma mesa no forno, um forno no forno. Resolvi fazer esse bolo aqui hoje, dois bolos aqui hoje para a gente tomar café até a tarde. E desligar o lugar para cá amanhã, para cá amanhã. Aí já fica, eles tomam café quando chegar. A tapioca, está vendo? Já úmida com o próprio leite, leite de coco. E um copo de farinha de trigo. Aqui está o leite, leite de coco batido. Eu vou colocando esse leite aqui na massa. Agora eu vou bater lá na batedeira. Olha aqui pessoal. Está aqui batidinha, ó. Essa eu deixei mais líquida assim, ó. Está molinha pessoal. Dá a impressão que está dura por aqui, mas ela está molinha. Bastante leite de coco, né? O coco a gente não tira o bagaço, bota com bagaço tudo. E se você quiser ela bem molinha, bem molinha, aí você não coloca farinha de trigo, tá? Na de tapioca. Pode fazer ela só com a tapioca. Eu fiz aqui com um copo de farinha de trigo. Um copo de tapioca, me decida, né? Ela cresce um pouco mais. Um copo de farinha de trigo. Aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Ó. Acho que a forma vai ficar até pequena. Ó. Ela vai crescer, né? Vou colocar em outra forma aquele restinho. Pessoal, vim aqui mostrar para vocês, ó. Na verdade, estou indo lá, né? O finalzinho, ó. O sol já foi embora, ó. Olha que lindo. Eu estava lá batendo o bolo, né? Botei lá no forno. E vim mostrar para vocês o que o marido fez aqui. Só por alto, viu, pessoal? Porque nem vou entrar no mato mais numa hora dessa, não. Vou só mostrar para vocês ali até onde ele veio com a cerca, lá no fundo. Aí no próximo vídeo eu mostro para vocês como é que ficou. E colocando as bezerras aí para dentro do piquete, tá bom? Vamos lá. Aqui, ó. O cavador está até aqui ainda. Ó. Aqui ele fez, ó. O arame está ali. Aí só veio com o arame. Passou umas duas fiadas ali. Deixa eu até ali mostrar para vocês. Aqui ele botou todas as estacas. E ali ele veio com o arame. Passou mais uma fiada de arame lá no fundo. E aqui ele veio com o arame, ó. Passou uma fiada de arame aqui e pregou. Olha aí. Não dá nem para ver lá. Aí lá no fundo ele passou. O arame já pregou tudo direitinho. E aqui, ó. Enfiou as estacas. E amanhã vem com o arame, né? Mais um piquete aqui para os nossos bezerros, né? Comerem um matinho. Ah, já matinho. Aí vou lá. Vou tirar meu bolo do fogo. Tomar um banho também, que eu não gosto de tomar banho tarde. Tomar banho antes de tomar café. Aí vou botar o... Tirar o bolo do fogo. Fazer um cafezinho. Encerrar o vídeo. Tá bom? Olha aí, pessoal. Finalzinho de tarde. Os cachorros tudo agitados. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, esse bolo aqui é o de creme de milho com goiabada, ó. Cresceu o folidão, ó. Cadê o quente aí? Ó. Muito bem. Pessoal, vou cortar o bolo aqui para mostrar para vocês como é que ficou. Esse aqui é o de tapioca. A tapioca, ele não cresce muito. Tá quente ainda. Bem curtinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, pensa num bolo fofo. Esse de creme de milho. Ó, tá desmanchadinho, desmancha tudinho. Ó. Pensa num bolo fofo. É isso aqui, ó. Tá desmanchando, ó. Desmanchando todinho, ó. O goiabada aqui dentro, ó. Esse aqui tá mais frio. Mais o outro. Esse aqui tá pelando. Esse é o de tapioca. Tá parecendo um... Bem cremoso. Esse fica bem cremoso, bem cremoso. Vou chamar o marido para tomar café. O marido já tá ali, ó. E aí, Marido? Não, não é só Deus. Vem meu bolo para cá, né? Vamos ver. Gente, vamos... Ó. Vamos tomar um cafezinho agora com esse bolo. Meu Deus do céu. Vamos desculpar esse aqui, ó. Vamos comer. Tapioca? Tá. Mas esse aqui também ficou pra trás. É mais cremoso. É, porque um é cremoso, mas até fogo, né? Você vai tomar um pouco, né? Um pouco. Um pouco. Um pouco. Um pouco. Um pouco. Um pouco. Nossa, mais que efeito bolo, olha para ver o seu nome, o bolo tão fofo que já me mancha doidinho. Quase quebrei o bolo, tentando virar, servido meu povo, ó, bolo de tapioca, bolo de tapioca, bolo de creme de milho, uma delícia, tá quentinho ainda, o que tu gosta? Eu gosto da minha filha, vamos sair no fogo. Bolo queijo. Mói. 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 Olha, carvalho de dança para dar café, soltou isso um pouquinho, próximo vídeo eu mostro para vocês. A gente vai ficando por aqui com esse vídeo, espero que vocês tenham gostado, o bolo está maravilhoso, perfeito, tapioca marigosa, bolo e tapioca, mostrei para vocês aí como é que eu fiz, aí se vocês quiserem mais cremoso aí, deixa ele, não põe farinha trigo, faz só com a tapioca, tá bom? Mas se põe, tá bom, nem se permite aí, hum, perfeito. Eu vou comer todo dia, eu vou deixar o prato. Gente, ó, esse bolo é perfeito, hum, a tapioca tudo é bom, né? Nem tudo, gosto seco não gosto, bolo, 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 tapioca, bolo, cuscuz é gostoso. Ele não gosta de tapioca, né? Olha que ele seco, bolo, bolo, bolo assim, vai ali, hum, vai, vai, vai. Deixe seu joinha, se inscreva no canal, se não é inscrito, grande abraço aí a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser, tchau meu povo. Tchau, tchau.